Estamos de volta com o Bande Cidade e o Além Aparecida hoje será o segundo dia de festa em homenagem ao jubileu dos 300 anos do Encontro da Imagem de Nossa Senhora no Rio Paraíba. Quem tá lá ao vivo vai acompanhar toda a programação hoje e amanhã. É o nosso companheiro Otávio Baldin. Otávio, muito boa tarde pra você. Conta pra gente qual a previsão da movimentação pra hoje aí. Oi Nicolini, boa tarde pra você. Boa tarde pra você de casa que acompanha o Bande Cidade 1ª edição. Estamos a 11 horas, contagem regressiva do grande dia a celebração dos 300 anos do Encontro da Imagem de Nossa Senhora Aparecida nas águas do Rio Paraíba do Sul. Antes de falar da programação, Nicolini, queria compartilhar com vocês essa imagem lindíssima, essa bela obra da fé dos brasileiros, o maior templo dedicado à devoção mariana do mundo, o Santuário Nacional. Olha, o dia de hoje, 11 de outubro, reserva dois momentos especiais pros católicos brasileiros. Às 7 horas da noite, tem a coroação de Nossa Senhora Aparecida. Uma coroa especial foi confeccionada pra celebração de hoje, com aproximadamente 300 gramas, uma coroa feita em ouro e diamantes. E essa coroa traz um pouquinho de terra de cada estado brasileiro e do Distrito Federal. Hoje também, à noite, acontece a inauguração da Cúpula Central, uma obra lindíssima de Cláudio Pastro, também vai ser entregue hoje pros devotos de Nossa Senhora Aparecida. E às 8h30 da noite, acontece a celebração, a procissão memória, que sai aqui do Santuário Nacional, com destino ao Porto Itaguaçu, onde a imagem foi encontrada em 1717, cerca de 2 km de caminhada pros fiéis. Agora a gente vai ver como é que foi o Festival da Padroeira, ontem à noite, que reuniu vários cantores aqui no Santuário Nacional. Vamos ver. A vigília em Aparecida foi marcada por uma hora e meia de oração. Agradecimento. Momento de relembrar há 300 anos a aparição da Padroeira, no Rio Paraíba do Sul. O momento marcou a presença de arcebispos, do atual Dom Orlando Grandes, do anterior Dom Raimundo Damasceno e do representante do Vaticano, o enviado do Papa, Cardeal Giovanni Batista Ré. Assim foi o começo da noite do primeiro dos três dias de festas, em comemoração ao Jubileu da Santa. Enquanto os fiéis terminam, o momento de oração ali dentro da Basílica, aqui fora, já está tudo pronto, estrutura formada e a festa vai continuar. Ali naquele palco, o destaque será a apresentação de padres cantores. Mas antes do show começar, a festa teve início nos bastidores. Estou muito feliz de estar aqui hoje cantar para a Nossa Senhora. O Brasil está com um olhar para a Mãe Aparecida. Mas não é só um olhar de devoção estéreo, sem sentido. É um olhar de esperança. O festival começa no palco e uma surpresa. O cantor Daniel, devoto de Aparecida e que será a grande atração neste palco no dia 12, abriu shows com a música Romaria e emocionou. Daniel seguiu em parceria com o padre Fábio de Melo e outros tantos padres cantores que tocaram no coração de cada um dos devotos de Aparecida. É uma experiência única. Não tem palavras para agradecer. Isso é uma bênção divina. Não tem palavra para dizer o que eu estou sentindo. Eu só quero dizer a Nossa Senhora que eu amo ela. Amo, eu amo Nossa Senhora. E para encerrar, fogos iluminaram o céu e do chão a cantoria da fé em Aparecida. E assim a gente termina o Bande Cidade. Tony Blade já está pronto com o Vale Urgente. Eu volto amanhã no feriadão, hein? Espero vocês. Ótima tarde. Tchau, tchau.